A nova Constituição do Egito vai ser referendada nos dias 14 e 15 de janeiro. O anúncio foi proferido pelo presidente interino egípcio Adli Mansour, nomeado pelo exército depois da destituição do islamita Mohamed Morsi. O chefe de Estado apelou à oposição e à nação em geral. Eu apelo à vossa coragem para colocarem de lado a teimosia e a obstinação que todos nós sabemos que teve um custo na segurança e nos interesses do povo e juntem-se à caminhada nacional, deixem de perseguir miragens e ilusões. Uma Assembleia Constituinte de 50 membros preparou a nova lei fundamental que vai agora ser submetida ao escrutínio de 50 milhões de egípcios. Entre as alterações está a retirada de artigos de inspiração islâmica que faziam parte de uma Constituição referendada no ano passado quando Mohamed Morsi ainda estava no poder. O golpe de Estado originou uma forte contestação popular, em especial dos islamites e a repressão violenta dos militares. A reação da hermandade muçulmana ao referendo ainda é uma incógnita. A nova Constituição reforça a autonomia do já poderoso exército egípcio.